Recebendo o meu ídolo, meu mestre, meu amigo, Muricy. Você conseguiu o vídeo, Zaque? É muito bom tomar o vinho com esse homem. Imagina, imagina que a história é porra. Mesmo ele botando o sócio-torcedor do Santos na conta. E o Muricy tem um vídeo que o negócio ficou mais amplo na minha vida. Vamos ver? Aí, Muricy. Não vai ter áudio, não tem áudio. Não tem áudio? Mas como não tem áudio? Bota o áudio. Aí, ó. Tem áudio? Aí, ó. Olha lá, é um memezinho. E agora? E a troca? E tá lá, ó. E a troca? Vai tomar no cu, cara. Foda, né? Porra. Ele fica bravo na hora, né? Você... Cara, eu amo, cara. Tem muita... Muricy é maravilhoso. Isso foi um clássico, hein, Muricy? Essa aí, os caras me mandam... Até da hora do México, eu tenho muitos amigos lá. Eles me mandam toda hora. Isso eu postei, eu falei, o professor tá bravo. Puta, eu amo, cara. Como eu amo esse vídeo. Ô, Muricy, por que que você voltou de São Paulo? Porque, assim, você teve aquele problema da diverticulite quando você tava treinando. A gente já sabia, né, que o teu emocional, né? O diverticulite tem muito a ver com o emocional, estresse, pressão, né? E o corpo começou a cobrar essa dívida de você. É. E você teimou e voltou. O ano que eu tive o maior problema de diverticulite, claro, é pesado, é um negócio bravo. É. Mas o ano que eu desisti de futebol, assim, de ser treinador, foi no Flamengo. Porque eu aí comecei a ter a tal de arritmia, que é muito perigoso. Ela é perigosa, ela pode te dar um coálogo, pode te dar um derrame, ela pode fazer uma porrada de coisa. E aí, eu fui internado no Flamengo, na UTI. Eu nunca tinha ido pra uma UTI. E quando me deu essa pós, os caras me internaram na UTI, fiquei três dias. E foi quando eu decidi, falei, não, agora não quero mais. Chega. Porque a UTI, não sei se vocês já passaram lá. Graças a Deus. Eu já passei também. Eu fiquei dez dias. É terrível pra caralho, você fica fechado numa porra do negócio, não pode ver ninguém, não pode conversar com ninguém. E aquele barulho insuportável. O barulho daquela porra. Pip, 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 o tempo todo. Só que o meu batia tudo diferente. Pip, 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 pip. Porque o meu coração arritmia. Quando a arritmia vem, o coração dispara. Parece uma escola de samba. Bateria. Uma escola de samba. Bateria. Então, e eu ficava com aquele negócio, pip, essa merda aí. É insuportável. E aí, você fica sozinho, né, cara? Você fica numa situação, eu, porra, falando, caralho, o que eu tô fazendo aqui com a minha vida, cara? Eu não curto minha família, não curto meus filhos, não curto meus negros. Não tô aproveitando, é. Não tenho mais amigo, porque futebol, ele te consome, cara. Ele te consome, porque você é o primeiro que chega, o último que sai, viaja pra caralho, não fica com a família, você não tem vida. E, meu, eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, meu, eu preciso viver um pouco, caralho. Aí eu decidi, falei, não, se eu sair daqui, porque eu corri risco, o médico falou pra mim. Se eu sair daqui, eu prometi pra mim, eu falei, se eu sair daqui, eu parei. Eu vou parar. Vou chegar no Flamengo e falar, meu, seguinte, obrigado, é puta contrato que eu fiz. É o maior contrato que eu fiz da minha vida. É. É o maior contrato. Falei, mas chega, eu não quero mais, meu, não quero essa porra, não, não quero dinheiro, não. Porque, puta que pariu. Então, foi aí que me deu essa, que aconteceu essa situação da arritmia. E eu continuei com ela muitos anos, né? Mas a base de remédio, remédio até chegar agora que eu tive que... Fazer a cirurgia. Eu tive que ir pro pau, meu. Eu tive que ir pra briga, porque não é fácil. É uma cirurgia, anestesia geral, uma queimação do cacete nos negócios lá da arritmia. E fiquei quase cinco, seis dias no hospital, porque eu fiz um check-up geral também, antes de fazer a operação. Porque o meu médico era fodido. Falei, meu, eu não quero correr risco. Não, eu tô, não foda, hein? Aí eles, pô, fizeram tudo lá pra mim. E eu operei. Eu operei, recuperei legal, tô indo em recuperação ainda, mas tô super bem. Que bom, pô. Não tô tendo mais arritmia, porque arritmia, porra, é foda, cara. Você se sente mal pra caralho. Começa a suar. Eu imagino. Começa a suar. É, teu coração não bate mais certo, né? Não bate. Puta inferno. Ele joga uma bomba legal, entendeu? É. Então é terrível. E aí eu fiquei um tempo assim. Mas aí é a conta que chegou, meu. A arritmia. Exatamente. É, arritmia, de verticulite, todas essas porras é do futebol. E principalmente, cara, que eu conheço muita gente que não teve porra nenhuma. Teve muito treinador que não teve porra nenhuma. Mas também não tá nem aí. É. É, também não tá nem aí com porra nenhuma. É isso aí. Exatamente. Não esquenta a cabeça. É, 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 vale de cada um, né? Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. Você absorve muito. Você é um cara muito sentimental. Sempre que ganha tudo, cara. Que se foda. Mas é, meu, mas é o que eu escolhi. Sim. Eu não posso nem reclamar, porque eu escolhi ser assim. E aí, põe.